Com as manos arriba, companheiro! Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doido pode foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai piroca dão, no grilo da pute, 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 ane Lá vai piroca dão, no grilo da pute, ane Lá vai piroca dão, no grilo da pute, ane Lá vai piroca dão, no grilo da pute, ane Mais uma que escutiu? Eu sabia que era o DJ Lima Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar na porra do teu outro Só não fica enchendo meu saco, senão eu vou ter que trocar de novo Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar na porra do teu outro Só não fica enchendo meu saco, senão eu vou ter que trocar de novo Vai novinha, isso é um abuso, hein? Ó, 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 ó Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar na porra do teu outro Só não fica enchendo meu saco, senão eu vou ter que trocar de novo Vou te pegar, tá, tá Vou te rasgar, tá, tá Vou te furar, tá, tá Até chegar na porra do teu outro Só não fica enchendo meu saco, senão eu vou ter que trocar de novo Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doido pra se foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grilo da pute, 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 ane Lá vai pirocadão, no grilo da pute, ane Lá vai pirocadão, no grilo da pute, ane Lá vai pirocadão, no grilo da pute, ane Mais uma que fugiu? Eu sabia, cara, DJ Lima Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar na porra do teu outro Só não fica enchendo meu saco, senão eu vou ter que trocar de novo Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar na porra do teu outro Só não fica enchendo meu saco, senão eu vou ter que trocar de novo Vai novinha, isso é um abuso, hein Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar na porra do teu outro Só não fica enchendo meu saco, senão eu vou ter que trocar de novo Vou te pegar, tá, tá, vou te rasgar, tá, tá Vou te furar, tá, tá, até chegar na porra do teu outro Só não fica enchendo meu saco, senão eu vou ter que trocar de novo Mais uma que explodiu, eu sabia que era um DJ Lima Mais uma que explodiu, eu sabia que era um DJ Lima Pra mim você é o mais pica danado